O cara da luva de preto dele é o melhor de todos. Obrigado meu... Tranquilidade rapaziadinha, pra começar daquele jeitão, podcast 010 na pista né, demorei mas cheguei, tá maluco, só o couro do baile do Egito, entendeu? Aquelas crocances. A partir de agora é que eles piquem né, Danilo Sim vai botar o bagulho doido, então vamos começar daquele jeitão, a partir de agora proibido ficar parado, vamos começar hein! Daquele jeitão quem já curte o pichão da Coronel, vamos começar hein, vem que vem, vem foder na Coronel. Ela vai sentando na piroca, no carro o bicho só safada, tá fodei com os criminosos, a patria aqui do bar. Ela vai sentando na piroca, no carro o bicho só safada, tá fodei com os criminosos, a patria aqui do bar. Tafareu da putaria, mano o índio come vale, Tafareu da putaria, mano o índio come vale, Tafareu da putaria, mano o índio come vale, Tafareu da putaria, índio come chota, índio come chota, índio come chota. Chama ela pra foder. Ela veio pra Coronel, deixa ela curtir tranquila, gosta de fumar balão e usa o lançar da firma. Quando tiver de manhã, o ritmo muda, é aí que o Tafareu entra em cena e ninguém segura, é um papo no ouvido, vai dois minutos, vai pra treta. Mais uma pra conta, mais uma buzida. Índio, índio come chota, índio come co... Tropa do... Esse é o Pim, vambora, 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 aquele jeitão é sua, vem. Manda um paizão, te mete a pica, beleza, prepara na avé, eu sou fiz, é de Nilson, te pega, te mete bolado. Manda um paizão, te pega volado, manda um paizão, te pega bolado. E caralho, vambora, vai começar, vem, vem, chama mulher. Tafareu, tu te pega, te come de lado, mulher se prepara, o índio é bolado, testa, te arregaça, te mete avaro, paizão revoltado, gozou na sua cara. O coque de ti, feche de malícia, quando tu foi ver, ele escolheu o teu amigo, o bagulho fluiu, o bode é bolado, deu para o Pinha, deu para o Jack. Já que tu quer dar, vai te dar moral, se der pra um, vai ter que dar pra geral. Já que tu quer dar, vai te dar moral, se der pra um, vai ter que dar pra geral. Vamo nem as bebês, joga pra trás, agora se concentra, a Jerossi vai mandar pra tu sentar na pica daquele jetão, vambora, vambora. Senta na pica, 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 senta na pica. Vem por cima que eu te esforo, vou te dar coça de pica, vem por cima que eu te esforo, vou te dar coça de pica. POTATO, POTATO TUDÃO Vou botar te amadão, vou botar de quatro hein Vai mulher Vai menina senta na pica, vem menina senta na pica Não para não, vai menina senta na pica É o Deme o Sim, o malvadão Vai menina senta na pica, vem menina senta na pica Vai menina senta na pica, tá na pica Para não, para não Penta na pica, tá na pica, tá na pica E aí irmão, esse é meu bateu de barra do puto Fata, olha a facção De vitória na guerra Vem de contra Tentano, 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 tentano Tentano meu palhaço Tentano meu palhaço Oi, sentano palhação Sentano meu palhaço Oi, sentano meu palhaço Pô, Manessa, eu vim ver aquele jeito Calhaço, Oi, sentano palhaço Sentano meu palhaço Sentano palhaço Vamos botar um bagulho doido Aquela escolinha, aquele pique jeans Nota 10 pra você, hein Joga a buceta Essaquele jeitão, véi Vem pra escolinha do professor Vem pra escolinha do professor Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que sentou na picada Os criados cê vendo Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que sentou na picada Os criados cê vendo O professor já te chamou Vem pra cá vem 100 calcinho Vem fuder, vem fuder, no baile da fazendinha Vem fuder, vem fuder, vem fuder, deixa aí camisinha No baile da fazendinha, você pode ser piranha, você pode ser novinha Você pode ser piranha, você pode ser novinha Vai, mais, senta na pica Vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Vai, vai, tu senta na pica Vai sentando na pica Vai sentando na pica Novinha, safada, novinha, tremida Essa daqui eu não vou nem falar nada Só escuta, porra Aquele jeitão Vamo falar minha família da linha É o bicho, hein Vamo que vamo, vamo que vamo Caralho Eita Sexo, 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 sexo E fui voltando do baile na faze Garota não vou contar pra ninguém Menadinha, mamadinha, vai rolar a sacanagem Só encosta, 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 encosta Só encosta na menina que tá dançando de costa Calma da mama, tá machucando 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 Enfote de dgd nil sou pra você Enfote de dgd nil sou pra você Vota tudad vota tudad vota tudad trt Caralho gera Dah susakos x 6 x 5 x 6 x 6 x 5 x Oog sока O textos x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x O novinha do chapadão Novinha do chapadão Novinha do chapadão Tô sem ter 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 terар Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Olha a posição da puta, olha que eu te enlouqueço Olha a posição da puta, olha que eu te enlouqueço Ô novinha do Chapadão, ô novinha do Chapadão, ô novinha do Chapadão Tô sem ter deixado Pomo de beat, xerega, paella, aquele piquijinho né, fala só xerequinha, vem Piquijinho da esquerda, vambora hein, cadê aquele teu amigo gordinho agora? Canta pra ele assim ó, com a mulher solteira, canta pra ele escutar hein Aquele jeitão, vamo começar Foi transa com o gordinho, o gordinho era brabo, ele só tava cheio de ódio Me fiz ter vários lugares Met, vai gordinho, met, vai gordinho, met, vai gordinho, met, vai gordinho, met Vem comer mexota, faz elai de Big Mac Foi transa com o gordinho, senta na pica Senta na pica, 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 bota pra ela Terminou com o amigo, te desejo boa sorte, mas ele faltou no vale, só não bate nem horóis Por que atina o duque, manda que tem um porte Por que atina o joque, manda que tem um porte Aquele ali é o Botafogo, cheio de piranha e do agroque Aquele ali é o Neymar, cheio de piranha e do agroque Aquele ali é o Ratinho, cheio de piranha e do agroque Aquele ali é o Cafageste, cheio de piranha e do agroque Aquele ali é o Pogba, cheio de piranha e do agroque Deixa eu botar a biga cavando agora Vai cavar, vai Vem mulher Que isso vai mulher Vem que sono, vem, vem, vem Vem, 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 Pro canterá melhor, popa pó, popa pó, popa pó Que lhe pica Tem mourinha, moreninha, frequinha Para não, para não Deie de quó, boi? Para é malvador Cafolga, 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 cafolga Quer jeito, quer jeito Vamos votar lá pra rimbola Tico pourtant, tico quando Bora porra, boi Vem mer, vem bem Cafolga, cafolga Cafolga,ỏca,bak Bora É sensual Hoje eu quero bandido Pode gostoso comigo De goi na cintura E cordão sem dinheiro Porém sem dela Quais amantes Quero que toa a fé Vamo nessa, mole é aquele jeito Vou ter um amigo que se abalha Comprar aquele copão, aquele lança Vem que vem, porra Tá gelado, cê Vamo nessa Eu vou soltar essa novinha Bota ela pra mim Só que a buçoca, você tá dela Rasga, você tá dela Só que a buceta dela Rasga, você tá dela Só que a bucetinha Só que a bucetinha Só que a bucetinha Só com minha bocetinha Ninguém pra quebrar tudo, hein Já que ela gosta de pôndola Dê no sim, vai mandar A minha hora é tão malgada, sexo não é pra uma salida Me desculpa por gritar que eu te provoco de recalha Nada bem, pode ter um neném Que é rancada em toda a aula E quer fazer churra, tá com essa pelada Quando eu cargo o escândalo Ela me pede de amor Não vai achar que eu confio na minha dor Nessa brisana, ela que cai e rebota Nessa hora de ir embora, só eu te faço o fim Bala no capô da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gim Estrupa velado da leste é a parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão de gadilha Ela me ocupa curado e se aproxima no cordão norte Veio na mola da rinha pousada na minha parte Esse é o piquezinho de gita Toda a louca se pode desafiar, é citada pra barra e maluca Se ela fica sabendo, você tá fudida que a nega é grudida 7 5 5 5 5 6 7 5 4 5 4 5 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 6 문제 6 7 7 4 Gosto de escutar o barulho da cama quando ela vai quebrar É só botar tão diferente, só botar tão diferente Só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota o pouquinho seu caralho Bota o pouquinho da chata Bota o pouquinho da chata Bota o pouquinho da chata Ela, ela, ela vem e a gosta de uma bota Eu vou ficar de patro, um de patro Eu vou ficar de patro, um de patro Com baixão pra só fudim, a massa de fã pra mim Só bota o rebote, eu tenho o pai no fã Com baixão pra só fudim, a massa de fã pra mim Só bota o rebote, eu tenho o pai no fã Aquele jeitão, quem já foi no balé da selva Alô, ele já tá esculachando, moleque, tamo junto, vem, vem Alô, ele já tá no chão, moleque Vem, vem, vem De dia, de dia, nóis tá na pista e de noite come buceta De dia, nóis tá na pista e de noite come buceta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta E quem tá no colando, a inteligência vai ter que mandar Vem com a selva, vem Vem com a escolinha do Proto Entra na selva do Russo, toma picada da abelha Olha a rugida do Russo Vem com a escolinha do Proto Entra na selva do Russo, toma picada da abelha Olha a rugida do Russo Avisar pra sua amiga que é só ela relaxar Na escolinha do Proto, tem até teto solar Por mais colega, nóis tem ouro do mais caro Selva do macaco Russo, tem até teto espelhado Pode vir mexer aqui, quem gosta da sacanagem Na colmeia do abelha, tem até hidromassagem Só lembra pra sua amiga que as fode sem parar Na cabena do Russo, tem piscina e figopá Vem pra selva, vem 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 Fica de quatro tu joga pra trás Vem jogando naquele jeito Vem jogando naquele jeito Vem mulher Tá apostando todo seu talento Calma no joelho o movimento Se tu parar de quatro assim O pai vai acabar com você Vem me Vem jogando naquele jeito Vem mulher Tá apostando todo seu talento Calma no joelho o movimento Se tu parar de quatro assim Vai mexendo sem parar Rebora no joelho Quem já foda marido chapa Putaria chapa A vinhada desce de pata Desce de pata A vinhada Desce de pata Desce de pata Desce de pata Preparando a sacanagem 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 Desce de pata . A inchada A 20, a 20 com força, a 20, a 20 com força, a 20, a 20 com força, minha pirocratora Eu vou soltar essa novinha botar ela pra Eu vou soltar essa novinha botar ela pra Vai, só como sentar dela Vai, só como sentar dela Vai, só como sentar dela Dentro do jeito eu te encrevar Vai, só como sentar dela Vai, só como sentar dela Só como sentar dela Dentro do jeito eu te encrevar Pode, 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 pode Acha que é foda, hein? Vamos usar bagulho doido Dê-lhe que eu me deixe a putaria Vão fora, vão fora, hein? Pode, pode, vem, amor Fode, 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 fode Foda pra não tem que ser na feia E comanda a putaria A tiranha vem depois Eu já tô tão acostumada Pra fuder com bandido Eu já tô tão acostumada Pra fuder com bandido Entra na pinta dos pia Mano tio, bota tudo Vamo fudendo o sigilo Vem, bota, bota tudo Vamo fudendo o sigilo Vem, 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 empurrar Vem, 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 empurrar Vem, 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 virar A tiranha bota tudo Vamo fudendo o sigilo Vem, vem, blé Capitona tudo Vamo fudendo o sigilo Vem, cavala O tio vai te chamar, todo dia virilido, foda-se a doce, a dobro com o carro E o ladinho que faz parte daquela soma aspirante da boleta avançada e vai te combinar Toma na chota, leva pro vago, toma na chota, leva pro vago, toma na chota Toma na chota, toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixar ela toque Toma na chota, toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixar ela toque Toma na chota, toma na chota, chama a ambulância que nós vai deixar ela toque Pelo piquijinho do Neymar, 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 WC manda pra ela Neymar me bota tudo, vamo fudendo sigilo, Neymar me bota tudo, vamo fudendo sigilo Pode, pode, pode gostar isso comigo, Neymar, mas tem que ser no sigilo Pela vinha doنا vinha do Brooklyn, hoje tu bateu a sua mão Bota o confusão lá dentro N e o sinão para não E bota o confusão É babuva Na tcheca tcheca Hoje você sai do jogo Banca no destrego É babuva Na tcheca tcheca Hoje você sai do jogo Banca no destrego Banca no destrego É foque, foque, poque É roque, poque Na buceta dessa mina emocionada Vai jogar de costa Vai jogar pelada Vamo ninho Hoje é dia de bateria Barbeador na parede Vem com a chota lisinha Pronta pra tomar leite Vem com a chota lisinha Pronta pra tomar leite É foque, poque na buceta dessas mina emocionada Rock e poque na buceta dessas mina emocionada Vai jogar de pato, vai jogar pelada Rock e poque na buceta dessas mina emocionada Vai jogar de pato, vai jogar pelada Fica de cor toda mãe no chão, quem de meus vai te foder Fica de gente, cara, maninha, não tem foda Que jeito que ela gosta Pota, poça, 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 pode porque em potinho no pro caralho Pro caralho, pro caralho, pro caralho Pro caralho, pro caralho, pro caralho Pota, poça, poça, poça Mostra que tu sai dele Para não Erra o que porque na buceta dessas mina emocionais Erra o que porque na buceta dessas mina emocionais A partir de agora pras novinha do bucetão Bucetão Ritimadão Bucetão 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 Chama o teu fuguomavadão Bucetão 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 Cetão 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 Pega, pega Só que você tá dela, pode quieta, mete quieta Pode, 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 pode Joga pra trás, costa, 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 costa DJ do baile com o seu rapirão DJ do baile com o seu rapirão DJ do baile com o seu rapirão Tocetão Positão Pega, pega Pesta chota, rasta chota Nem o seninho sã gostosa Só que você tá dela, pode quieta, bate quieta Joga pra droga, joga pra droga, joga pra droga, joga pra droga Joga pra droga, joga pra droga, joga pra droga Joga pra droga, joga pra droga Joga pra droga, joga pra droga Joga pra droga Joga pra droga, joga pra droga É quente, é quente Pra começar daquele jeito pra toda a vinha subir, né? É quente, é quente Hoje ela brota no hora com uma intenção diferente Hoje ela brota no hora com uma intenção diferente Que na vinha maluca, na jogada me recido Tá descendo com as amigas, afrontando a inimiga Que na vinha maluca, na jogada me recido Tá descendo com as amigas, afrontando a inimiga É quente, é quente, é quente, é quente Ela para e joga bunda desse jeito envolvente Só na ponta do bico, deixa o meu volume Ela para e joga bunda desse jeito envolvente Que na vinha maluca, na ponta do bico, deixa o meu volume Aê, mamô, filha da puta abaixou, viado Essa aqui é fora, vai vir parando tudo Esqueça tudo Atenção todas lá, muchachas Para o top de 5 segundos 5 Pica de 4 4 Quero com o cabelo 3 2 Faz aquela cara de jantar Uhlalá Joga a laraba, joga a laraba, joga a laraba Esse aí é o patrônio Joga a laraba, joga a laraba Fora, né? Fora, né? Fora, né? Vem jogando, 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 Joga la Raba, Joga la Raba, Joga la Raba, Joga la RABA, Joga la Raba